Fala pessoal meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal nessa vídeo aula a gente vai ver como fazer a exclusão do produto essa aula ela foi patrocinada pelo nosso colega Gilmar do Alagoas você que está assistindo se quiser tornar-se um patrocinador é só entrar em contato e antes de começar a aula vamos não vamos esquecer de se inscrever no canal ativar a notificação e deixar o seu comentário bora para aula então então nessa aula então a gente vai ver agora como que eu posso fazer o excluir ok qual vai ser a minha ideia a minha ideia vai ser quando ele selecionar ele vai carregar aqui e vai ter um botão aqui né um botão para excluir ok tá primeira coisa que eu vou ter que fazer eu vou ter que criar o excluir no DAO ok porque eu não tenho o método de excluir ok então vamos criar aqui public void excluir ok criar um método aqui vamos começar então eu vou precisar de uma sessão então vou precisar de um Entity Manager ok uma sessão assim como a gente já fez nos outros ok vou precisar do Entity Manager que é uma sessão vou precisar de uma transação porque tudo que envolve inserção edição exclusão precisa de transação só consultas que não ok vou precisar de uma transação precisar de uma transação ponto get transaction certo vou ter que iniciar a transação então perceba que o começo é muito parecido aqui eu faria o excluir depois eu confirma a transação confirma a transação e por fim eu fecho a sessão ok tá faltou no meio o principal aqui que é o método de excluir tá o JPA ele já tem um excluir pronto ok então na sessão você tem o ponto é você tem o ponto do caso remove ok o ponto remove que que ele faz ele remove a entidade ok a instância recebendo um objeto ok então aqui ó eu posso fazer o remove então então aqui eu posso receber o objeto que eu quero remover certo então vou dar remove passando um objeto tá qual objeto então eu vou remover aqui ó é aí pessoal existe várias formas de remover alguns preferem passar só o código tá preferem passar só o código o problema de eu passar só o código que isso com só o código eu não consigo remover ok então geralmente quando eu passo o código eu preciso fazer uma consulta para montar o objeto já tem pessoas que preferem passar o objeto todo ok vamos tentar essa abordagem vamos ver como vai acontecer então aqui ó vou passar o produto que eu quero remover ok então aqui eu vou colocar produto ok então eu vou receber vou passar o produto que eu quero remover e vou passar ele aqui tá eu não vou testar no JUnity eu vou direto para o teste de tela ok então o que que eu vou fazer fazer agora eu vou pegar aqui do lado do botão salvar do lado do botão salvar vou adicionar vou adicionar vou adicionar aqui vou adicionar aqui o botão excluir ok vale o botão excluir ok esse botão excluir então ele vai chamar o método aqui ele vai chamar um método aqui novo ele vai chamar um public void excluir ok certo ele não vai precisar receber parâmetros por quê porque a gente já fez a seleção na aula passada então eu já sei qual é o produto que eu quero remover beleza então eu vou vir aqui nos produtos então vou dar um action listener ok e vou chamar então o produto bin ponto o método excluir ok certo daí eu vou precisar da updates também ok porque que eu vou precisar da updates em resumo o meu método excluir ele vai alterar o conteúdo da tabela então isso vai forçar eu fazer uma consulta porque vai reduzir né então eu tinha cinco produtos agora só tenho quatro então isso tem que atualizar a tabela então vou dar um update na tabela tá e também eu vou ter que dar um update no próprio painel de dados porque eu vou ter que limpar ele ok então eu vou dar um update também aqui no painel de dados ok então já tô antecipando algumas coisas que vão acontecer ok isso daí eu discuti com mais detalhes na aula do salvar então é só voltar lá ver porque que eu fiz esses updates mas já dei um resumo bom do que vai acontecer ok se você perceber é muito parecido com o botão salvar ok tá vamos implementar agora o excluir então primeira coisa que eu vou fazer eu vou pegar o produto dao e vou chamar o excluir ok tá daí o que que eu vou precisar fazer eu vou precisar limpar a tela né então se você perceber ó aqui no salvar eu tenho já uma limpeza que eu faço ó ele limpa o produto ele recarrega ele recarrega o o as categorias e recarrega os produtos ok então eu vou fazer a mesma coisa eu vou criar um novo produto tá pra gente fazer um pouco diferente ó se vocês perceber ó aqui nesse nesse daqui e aqui seria o mesmo código ó eu vou limpar o produto eu vou recarregar as categorias categorias e vou recarregar os produtos e vou recarregar os produtos mesma coisa eu fiz no salvar então eu vou criar aqui um método public void limpar ok vou chamar de limpar dentro dele eu vou limpar o produto limpar o produto é danil nele ok danil nele eu vou recarregar as categorias por causa das caixas de seleção produto é categoria dao né categoria dao ponto listar e vou também recarregar os produtos por causa da minha tabela ok beleza então em vez de eu chamar tudo isso de novo eu chamo aqui simplesmente o listar ok fica mais enxuto ok então opa limpar né limpar ok então esse limpar faz essa operação então se eu quiser aqui no iniciar trocar essas três coisas por limpar também pode ok fica muito mais enxuto e mesma coisa aqui no é no salvar então no salvar também aqui eu posso substituir essas três linhas por limpar então todo o código que for semelhante vocês podem criar o método e chamar o método substituindo os códigos semelhantes ok isso nem tem muito a ver com excluir né isso aí já é mais um pouco de teoria de métodos orientação objeto reaproveitamento de código essas coisas ok e para fechar vamos dar uma mensagem então mensagens ponto add global info e vamos colocar a mensagem aqui produto removido com sucesso ok vamos testar pra gente ver se deu bom ok botão direito run as run server finish para iniciar vou dar um restart porque eu mexi na parte java né vamos ver então como que ficou ok e vamos ver como ficou então carregou aqui e vamos então sei lá cadastrar um novo produto aqui teste quantidade 1 preço 1 data de validade hoje categoria a salvar a foi até importante aqui ó aqui deu um erro né 26 aqui salvar tá porque que o botão excluir excluir ele veio para baixo vamos corrigir isso porque aqui ó tava colo zoom então vou por colo os dois para que o botão ele fique do lado aqui ok então eu vou apertar o botão de selecionar aí apertei o botão de selecionar e depois eu vou apertar o botão de excluir ó botão de excluir tá boa é ele deu aqui um probleminha na data um probleminha de validação tá porque que ele deu probleminha de validação tá a data que ela tinha salvo errado tá deixa eu salvar então uma data aqui tá um salvar um novo aqui eu vou dar um refresh aqui vamos colocar teste 2 quantidade 2 preço 2 tá o meu mais que ele tá com probleminha no gerenciamento das datas ó tô salvando 27 e aqui no banco tá aparecendo 26 ó tá com probleminha de zona temporal ok mas de vocês não deve acontecer isso depois que a coisa eu gravo uma aula de correção mas não tem nada a ver com excluir tá esse erro da data de validade verdade é um problema no meu mais que ele na configuração da time zone né da zona temporal dele ok tá então vou pegar aqui vou dar o selecionar ok ó ele trouxe 26 e do excluir ok beleza vamos ver aqui se deu erro tá vamos ver se deu erro tá porque que ele deu erro ele deu erro pessoal pelo seguinte o produto que ele tá tentando remover ele tá falando que ele não está mais na sessão do jpa então a gente vai ter que fazer uma busca então o que que eu vou ter que fazer quando você remove no jpa você tem que fazer uma busca então o que que eu vou fazer por isso que às vezes o pessoal acaba usando aqui só o código ok então vamos até alterar fazia tempo que eu não fazia tá então vamos alterar vamos colocar aqui código então antes de eu fazer o remover eu vou buscar o produto dentro da sessão dentro da transação para que ele tenha validade é um pouquinho diferente quando a gente usava o hibernate core ok então aqui que eu faço eu vou pegar ou eu posso até vou pegar a sessão ponto find tá no find aqui eu passo qual é a classe o produto ponto classe e passo aqui o código ok o código então o que que vai acontecer aqui ele vai buscar o produto que vai ser removido e daí remove ele então aqui na tela basta eu passar o código do produto ok só o código já resolve o problema ok deixa eu ver o que ele deu aqui tá ele não tá long ele tá em teger ok acabei fazendo um erro aqui deixa eu ver aqui é integer ok fazer tempo que eu não mexia com o projeto então tem algumas coisas que eu não lembro tá vamos testar novamente então eu tô novamente lembrando aquele probleminha da data não tem nada a ver com a exclusão tá é um problema referente ao meu MySQL eu tive que alterar a zona temporal dele por causa de um outro projeto que eu estou mexendo e não posso agora alterar ele ok? mas que coisa mais pra frente se houver interesse se houver comentários eu mostro como mexer nessa parte de zona temporal ok? vamos pegar aqui teste 2, selecionar ok? e apertar o botão excluir aí ó, produto removido com sucesso, pode ver que sumiu o teste 2 aqui da nossa tabelinha ok? beleza então pessoal, com isso a gente fecha então o excluir vamos pra próxima aula agora que vai ser a parte de edição, abraços até a próxima